Então galera, aí eu fiz o pigmento amarelo e fiz o pigmento preto, usando duas bisnagas aí, aí eu vou aplicar aí a massa, já apliquei duas de mão da massa preta, agora eu vou aplicando a massa amarela Veja como é que eu estou aplicando aí rapaziada, eu estou aplicando o estilo cimento queimado, eu não estou aplicando como se fosse uma parede, aplicando massa corrida não, e é todo desse jeito aí Após aplicar, olha como fica, agora aí esperei secar e vir com outra de mão de preta, essa outra de mão aí é bem queimado mesmo, puxando mesmo, fininho Mesmo sistema galera, mesmo sistema, aplicando assim, você pode ver que eu não estou aplicando como se fosse a massa corrida na parede não Aí já apliquei, esperei secar, agora venho com a última de mão de amarela, de novo Galera, esse marmorato aqui que eu estou fazendo, se ele fosse, se eu tivesse utilizado a lixadeira elétrica ficaria mais top ainda, viu? Mas aí eu, porque eu lixei manual, aí ficou menos do que o que eu queria, mas é assim mesmo, mas dá para você fazer manual Aí agora eu venho com a lixa, lixo bastante, que é para ativar o preto que está por trás Se fosse com a lixadeira elétrica, se fosse com a lixadeira elétrica, ele ativava bastante mesmo Que o intuito seria aparecer mais preto, só que aí apareceu mais o amarelo Por conta que foi lixado manual, viu rapaziada? Aí após lixar, deixei bem lixadozinho aí, ficou bem lisinho Que alguém chegar a tocar, sentir o toque como se fosse bem lisinho Ou como você fez isso, né? O povo pergunta Aí galera, após lixar Eu vou vir com duas demãs Do vernizinho A base d'água Que é para massa corrida mesmo, ele E aí eu dei uma demã Pode ver, bem fininha mesmo Esperei secar Dei a segunda demã Puxou de bola galera Aí Agora eu vim Tirei as fitas Olha como ficou lindo Ficou lindo aí rapaziada Show de bola mesmo Agora imagine Um painel grande Esse Esse Efeito Grande Na parede Como fica top Galera Aí eu pego o celular E ó Costo mais próximo Para você ver como ficou bonito Galera E a galera que gostar Vai deixando o like Se inscreva no canal Que eu vou estar sempre Me motivando Quando eu vejo inscrito Para estar fazendo mais Valeu rapaziada E aí E aí E aí